Oi pessoal, hoje eu quero contar um pouquinho de como eu me tornei uma pessoa mais organizada que eu não era assim eu tive uma fase, depois de ser mãe, dona de casa que eu estava muito procrastinadora, muito eu acordava tarde, eu não conseguia dar conta de tudo mesmo ficando só por conta da casa e eu quero contar o que aconteceu que minha vida melhorou bastante, muito, através da organização Esse é o canal Organize Comigo onde eu compartilho dicas de organização e limpeza compartilho rotinas do lar coisas aqui que eu acho que vai incentivar coisas boas para a sua vida principalmente com relação ao cuidado com a sua casa Eu sou formada em administração atuo até hoje, porque a gente tem uma empresa e eu atuo como administradora mas antes eu fiquei parada por um tempo depois de até 10 anos nós mudamos de cidade, aí eu saí do emprego mudando de cidade e nessa cidade eu decidi ficar em casa empreender, fazer alguma coisa que eu não precisasse ficar saindo de casa todos os dias porque eu tinha uma filha de dois anos e aí eu queria ficar em casa não queria trabalhar fora e com essa decisão depois veio assim um pouco de arrependimento nossa, eu fiquei em casa eu estava acostumada a sair e aí eu comecei a reclamar que eu não estava gostando de ficar em casa e aí eu comecei a entregar os currículos só que desses currículos que eu entreguei ninguém chamava então, eu continuava assim naquela situação e aí eu, ah, vou montar uma lojinha montei uma lojinha não deu certo, a lojinha não deu certo e aí depois eu continuei vendendo as coisas assim pela internet no Facebook, lá na cidade mesmo mas tentando vender no Facebook gente, gente, tem muita coisa eu estou aqui incomodada o sorte de coisa que está aparecendo no vídeo pronto, melhorou a poluição visual estava demais então, voltando ao assunto, né então, nesse momento que eu ficava em casa eu acordava tarde eu não estava acordando assim oito e meia, nove horas que eu acho tarde e minha filha estudava à tarde então, eu acordava oito e meia, nove horas meu marido já tinha saído para trabalhar nessa fase não, nessa fase, minto não, estava assim ele dava aula alguns dias da semana ele dava aula pela manhã mas ele dava aula era à noite o horário dele de aula era à noite porém, ele tinha algumas disciplinas que ele dava aula de manhã no colégio à noite ele dava na faculdade e de manhã no colégio então, não era todos os dias mas eu lembro que eu acordava ele já tinha ido trabalhar já tinha feito o café dele e eu acordava aí eu tomava meu café aí ficava lá assistindo televisão aí daqui a pouco já estava na hora de ela fazer almoço ela fazia o almoço arrumava a Duda para ir para a escola levava ela para a escola voltava para casa e às vezes eu ia para a loja da amiga minha ficava conversando e daqui a pouco já estava quase na hora de buscar a menina e eu tinha feito alguma coisa em casa nada não tinha feito nada em casa ficava me sentindo inútil ficava me sentindo assim porque eu não estava trabalhando não porque eu não estava fazendo nada em casa isso para mim era normal chegava em casa depois de uma hora ficava até tarde ou então acumulava e na sexta-feira fazia faxina gente, essa rotina estava me incomodando muito mas eu achava que não era rotina eu culpava era que eu não estava trabalhando eu achava que eu estava me sentindo mal por isso porque eu não estava trabalhando fora e aí eu comecei a acompanhar alguns canais então como que eu comecei a mudar isso eu comecei a acompanhar alguns canais no YouTube e também páginas no Instagram mas era mais no YouTube que eu tinha mais contato eu não mexia muito com Instagram não consumia muito conteúdo nem no Instagram nem no Facebook eu gostava do YouTube e aí eu comecei a seguir pessoas e a primeira pessoa que eu segui que mostrava o vlog de dona de casa era a Eide e eu comecei a ver a Eide nossa ela tem três filhos aí ela começou ela acordava cedo ela preparava o café da manhã do marido dela ela arrumava a mesa aí ela começou a fazer coisas assim que me chamavam muita atenção nossa que mulher gente e minha irmã foi e falou de uma mulher também nossa Janaí que tem uma mulher que ela faz bolo ela faz pão ela faz uma mesa e coloca pra família pros filhos lancharem que o marido dela viajava muito e um dessa moça chama Juliana eu não lembro o sobrenome dela não é a Perdona é outra aí ela tem quatro filhos dessa moça do Tocantins aí Juliana minha irmã minha irmã Juliana também foi e falou dessa moça eu comecei a acompanhar ela e aí quando a gente começa a acompanhar né esses perfis assim começa a aparecer um tanto de perfil e aí eu fui vindo nossa depois eu comecei a seguir a Rafa Oliveira do Organize Sem Frescura e fui amando aquele conteúdo e fui tipo assim sendo inspirada por essas mulheres e eu lembro que a questão de acordar cedo eu comecei a seguir a Seissa no Instagram e eu olha essa mulher acorda super cedo eu acho que ela acordava ela ainda acorda né tipo antes das seis assim seis horas já tinha café na manhã da manhã na mesa pro esposo dela nossa eu comecei a me sentir assim muito mal falei meu Deus como que eu poderia ser melhor né olha essas mulheres que exemplo tal eu só tenho uma filha e na época não tinha vida ainda né e eu comecei a se melhorar mas na época do vídeo também eu não tava tava precisando melhorar e essa rotina minha de dona de casa quando eu comecei a organizar ela eu comecei a acompanhar essas mulheres essas mulheres mudam vidas elas são às vezes muito criticadas só que ela muda situações hoje eu sou uma pessoa que eu acordo cedo eu acordo antes de todo mundo eu faço devocional aí eu comecei a ver outra tipo assim foi a junção de várias mulheres foram transformando a minha vida aí eu comecei a ver outras que faziam devocional que elas tiravam um momento pra falar com Deus e eu já conhecia eu já era evangélica há muitos anos já conhecia essa questão de devocional mas eu não fazia e aí eu meu Deus olha aí fui fazendo devocional inspirada de uma atividade física inspirada de outra acordar cedo inspirada de outra então essas mulheres são muito importantes então como que começou? eu seguindo pessoas que me influenciavam bem então seguir pessoas acompanhar se inscrever em canais que te influenciam a fazer o bem faz toda a diferença e hoje eu vejo que eu sou influência pra outras mulheres graças a Deus muitas mulheres mandam mensagem falando que que se influenciam em mim que se influenciam nesse estilo meu na minha rotina e aí eu comecei gente mudei completamente mudei completamente minha vida comecei a eu lembro que minhas amigas passavam lá em casa pra ir pra academia passava 12h30 e eles ficavam dormindo dormindo 12h30 da tarde porque eu deixava as crianças na escola adulta no caso ia deitar com o filho e ia dormir e aí novo tava em casa meu marido ele podia ficar com as crianças também pudei pra academia e aí eu tinha hora que tava dormindo e aí eu falava pra eles que não vou não gente eu tava numa situação hoje que eu me enxergo olha a situação aí olha só como mudou tudo na minha vida a questão das boas influências na internet eu comecei a acordar cedo a fazer o cronograma que eu não sentia nem noção a me querer isso minha irmã uma vez me falou assim ah eu não faço tudo uma vez e isso gente não foi assim de uma vez aconteceu não primeiro eu comecei a acordar mais cedo mas não tão cedo aí depois eu comecei a preparar a mesa posta aí depois eu comecei a limpar a casa aí o cronograma né que a minha irmã falou assim não cada dia da semana eu lembro a parte minha irmã Solange aí eu fui e comecei a a ver que isso era um método que chamava cronograma né e a primeira pessoa assim que ouvi falar do cronograma foi a Aide hoje a Aide é personal organizer também e também a Rafa Oliveira né depois eu conheci o Rafa Oliveira e aí eu comecei a adotar o cronograma na minha vida né o cronograma também depois eu conheci eu não lembro a questão do devocional quem que foi que me influenciou mas a Cátia me influenciou a questão da atividade física e aí eu comecei porque é assim ó a um que influenciou acordar cedo que é a casa do papricho que é a censa ela já não faz atividade física mas aí eu influenciei em outra entendeu então foi isso então eu comecei minha vida mudou demais porque eu comecei a acordar cinco horas cinco e meia antes das crianças pra fazer o devocional aí depois eu comecei a a fazer preparar o café deles mesmo que ele não goste de fazer café eu deixo né porque ele gosta mas aí eu faço assim um bolo uma torrada alguma coisa pra comer e praticar atividade física eu mudei o horário das crianças pra de manhã pra me forçar acordar cedo isso aconteceu em Goiânia porque lá em Paragato não tinha escola que colocasse de manhã e aí quando eu mudei pra Goiânia eu falei não vou colocar os meninos de manhã na escola aí tinha essa opção deu certo aqui também esse ano tem dois anos que eles estão indo pra escola e tem pouco tempo que eu comecei a rotina fixa assim de atividade física de ir todos os dias foi mais esse ano ano passado eu ia só que eu faltava muito e esse ano que eu tô assim certinho indo todos os dias de semana de segunda a sexta mesmo quando eu não consigo ir de manhã eu tento ir à tarde à noite em algum horário mas eu tento não ficar todos os dias sem agora eu tô com meta de ir no sábado também fazer alguma coisa no sábado criar uma rotina de atividade física no sábado um jogo alguma coisa assim só que por enquanto eu vou indo na academia tá enfim é a rotina do cronograma comecei também a estipular cada dia da semana fazer uma coisa não deixar acumular roupa não deixar acumular as tarefas qualquer tarefa da casa não deixar acumular e isso facilitou muito minha vida hoje eu me sinto muito útil hoje eu me sinto uma mulher inteligente capaz e também nesse meio tempo aí entrou o curso de personal organizer que eu fiz em 2020 e também foi uma porta que se abriu pra eu também estar empreendendo eu faço organizações nas casas dou curso tenho meu curso na internet então muita coisa abriu as portas essa rotina abriu oportunidades eu comecei a enxergar as oportunidades já estão aí mas eu comecei a enxergá-las e isso fez toda a diferença na minha vida eu glorifico muito a Deus muito a Deus por essas pessoas que eu encontrei na internet que transformaram a minha vida que Deus abençoe muito a sua vida que você também um dia às vezes você já é mas que você venha ser canal de bênção para outras pessoas que você não venha ser aquela pessoa que você fica assim ai que desânimo não sei o que mas que vem eu vou motivar outras pessoas as pessoas vêm olhar pra você nossa eu vou fazer isso também nossa eu vou começar a acordar cedo nossa eu também vou começar a praticar atividade física venha ser influencer do bem amém Deus abençoe muito sua vida sua família sua trajetória que eu te dê força te dê graça pra você conseguir ser uma pessoa melhor e ajudar outras pessoas beijos tchau